Olá, muito bem-vindos ao meu canal. Antes de mais quero agradecer a quem me segue por continuarem desse lado, minhas mucosas e vídeos. Hoje venho aqui partilhar a minha experiência com o pastel de óleo da Gallery. Já tinha pintado uma vez o pastel de óleo há alguns anos, mas não me identifiquei. Na altura experimentei também o pastel seco e, em termos de técnica, eu gostei mais. E até hoje, o pastel seco foi fazer os retratos nas minhas encomendas. E agora vou-vos então mostrar a experiência com o pastel de óleo. Como referência vou utilizar esta imagem que tirei do Pinterest. Fica aqui uma visão do local onde eu trabalho. Eu gosto de colocar o cavalete assim, nesta forma. e é ali então a imagem que eu vou desenhar aqui com os pastéis da Gallery. Começando então, aqui estou a tentar perceber como eles podem misturar. Vão ver ao longo do vídeo que utilizei várias formas de misturar as cores no papel, como por exemplo o cotonete, o dedo, um papel de cozinha e também uma espátula com esponja. Neste momento estou a utilizar o cotonete e gostei bastante, pois permito misturar e esbater as cores nos locais que necessitam de mais pormenores. Com tons mais escuros, criou as sombras dos objetos. É possível com o pastel de óleo sobrepor as cores. Podemos criar este efeito de profundidade para deixar a pintura mais realista. Por fim, gosto de finalizar com as luzes e com este pastel de óleo percebi que posso esperar alguns minutos até que a camada de baixo seque ligeiramente. E aplicar o pastel de óleo branco para que sobressaia melhor e não se misture com a camada de baixo. Neste momento estou a fazer as sombras dos objetos. No geral, acho que funciona super bem, adorei a experiência e acho que vou continuar a praticar mais com este material. Tchau! 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 Acho que no geral até ficou bastante interessante. Digam-me o que é que acharam e também se já experimentaram este material escrevam aqui nos comentários, gostava muito de saber.